Convidamos as representantes da Rede de Economia Solidária e Feminista, senhoras Rosane Gomes, Patrícia Almeida, Leila de Souza, Tatiana Siqueira, Maria Aparecida e Gina Mota para entrega de uma colcha de retalhos produzida pela Economia Solidária como lembrança para a Presidenta Dilma Rousseff. Aplausos Vamos entrar na rede feminista e acertar! Obrigada. 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 Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Primeiro, boa noite. Daí eu queria cumprimentar as companheiras, porque o ministro acaba de me dizer que são 65% de mulheres. Mas queria também cumprimentar os nossos companheiros, né, Gilberto? E queria dizer para vocês que para mim é um imenso prazer estar aqui, imenso prazer. E, inicialmente, eu inicio cumprimentando todos os participantes dessa conferência da Economia Solidária, os trabalhadores, as trabalhadoras, todos aqueles que fazem da Economia Solidária um objetivo de vida e de trabalho. Queria também cumprimentar os ministros aqui, o ministro Manuel Dias do Trabalho, a Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República, a Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Queria cumprimentar uma pessoa especial, que é um grande lutador pelos direitos sociais, uma pessoa que teve um grande envolvimento com a luta pela emancipação do povo brasileiro e que hoje dá essa contribuição fantástica na questão da economia solidária, que é o Paul Singer. Queria também dizer que o Paul Singer tem uma trajetória de vida que serve de exemplo para todos nós aqui, de compromisso com a luta do povo brasileiro. Cumprimentar também uma outra pessoa excepcional, a Laís Abramo, diretora do escritório da OIT. Cumprimentar a Ana Lourdes de Freitas, representante do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Nilton Vasconcelos Júnior, presidente do Fórum de Secretarias Estaduais do Trabalho. Queria cumprimentar aqui os representantes das entidades que são parceiras. O José Caetano de Andrade Minquilo, presidente da Fundação do Banco do Brasil. O José Rubens Dutra Mota, do Banco do Nordeste. Um cumprimento todo especial aos representantes dos movimentos sociais aqui presentes. A Alta Grácia Vila Real Santos, da Rede Intercontinental de Promoção da Economia Social e Solidária. O Arildo Mota, da União Nacional de Organizações Cooperativas Solidárias. A Unicopas. O Carlos Alencastro Cavalcante, do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Está chegando o dia do nosso Natal, não é, Carlos? Porque nós sempre temos, que é de ele, porque nós sempre temos esse encontro marcado para a nossa cerimônia de Natal. Queria também cumprimentar o José de Assis Elias de Brito, do Instituto Marista de Solidariedade. Por intermédio de cada um deles, eu cumprimento todos os representantes aqui presentes, da sociedade civil e das organizações não governamentais aqui presentes. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Queridos e queridas companheiros, eu quero dizer primeiro que eu tenho muita honra de estar aqui na abertura dessa terceira conferência. E acredito que também vocês todos que estão aqui fizeram um grande esforço para vir para essa conferência e isso é um momento para nós excepcional. Há 12 anos atrás, há 12 anos que durante todo esse período, economia solidária, autogestão, finanças solidárias, bancos comunitários, eram apenas uma ideia, uma ideia vaga, mas uma ideia que foi debatida, sobre a qual se julgou muita esperança. Uma ideia que tinha uma força própria das ideias, porque é por ideias que nós todos nos movimentamos e nos movemos, principalmente aquelas ideias que ganham força dentro de nós e são defendidas com o vigor que vocês defenderam as ideias que aqui estão representadas. Eram ideias debatidas e defendidas nas ruas, nas universidades, em grupos, em movimentos sociais. Naquela época, no passado, qualquer pessoa que falasse que em 2014 nós faríamos a terceira conferência nacional de economia solidária, que nessa terceira conferência teria a representação que está aqui hoje, a gente acharia que essa pessoa era uma sonhadora. Mas a força dessa crença, a força dessas ações, a força das iniciativas, podem nos permitir agora a gente chegar a uma constatação. Vejam o tamanho da transformação que nós obtivemos nos últimos 12 anos. Essa conferência é um ponto de chegada, mas também é um ponto de partida. É um ponto de chegada dos debates que antecederam a conferência, das atividades que antecederam a conferência, de todos os resultados, de tudo o que vocês fizeram nesses últimos anos. E também é o resultado da organização de uma série de conferências estaduais, uma série de conferências municipais, de encontros nacionais, que desembocam aqui e que por isso é um ponto de chegada. Um ponto de chegada que abre a discussão e, portanto, também é um ponto de partida. Metade dos delegados é composta por trabalhadores e trabalhadoras de empreendimentos nascidos na lógica da economia solidária, da ação cooperativa e das associações que buscam, numa forma coletiva, a solução de problemas de cada um de nós. Queria dizer que é com muito orgulho que nós, no Brasil, temos um modelo de desenvolvimento que reconhece a importância da economia solidária e que valoriza essa forma, sobretudo, eu acho que isso é o mais importante, que reconhece e valoriza como uma forma legítima e necessária de organização do trabalho. Eu acho que é essa a questão mais relevante que está posta aqui. Muita gente não faz isso, aliás, muita não, muito pouca gente não faz isso, porque é de fato uma das formas mais fortes de organização do trabalho é a cooperação. Mas, no caso da economia solidária, ela implica numa relação também de igualdade, uma relação que se estabelece dentro de um organismo, uma relação mais igual. Nós institucionalizamos a economia solidária como política de Estado e criamos a Secretaria Nacional de Economia Solidária e aí a liderança, a determinação e o compromisso do professor Paulo Cíndia, nós temos de reconhecer, porque sem eles não seria uma realidade todo este movimento. Tem muito da determinação do professor o fato de que nós hoje temos concretamente uma série, um conjunto muito significativo de empreendimentos derivados da economia solidária. Além disso, vocês participaram, sem vocês que levaram as ideias, que defenderam as ideias, que impulsionaram as ideias, nós não teríamos tido o sucesso que tivemos. E o Fórum Brasileiro e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária completou sua primeira década como instância fundamental de articulação dos empreendimentos e dos gestores da economia solidária. Nós, em diálogo permanente, em diálogo democrático, um diálogo sistemático com vocês, nós estamos criando oportunidades para centenas de milhares de brasileiros que acreditam, que acreditam na cooperação e na autogestão como formas de solução dos problemas econômicos e sociais e isso para nós é muito importante. O Brasil é um país diverso, um país capaz de ter essa força proveniente desse empenho em construir cooperativas, as nossas associações e, sobretudo, a solidariedade dentro das atividades do trabalho. E desse diálogo entre nós, nós criamos o Sistema Nacional de Comércio Justo e medidas para fortalecimento das finanças solidárias. O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado foi também criado ouvindo as demandas de vocês, as demandas surgidas por recursos para financiar as atividades das economias, dos empreendimentos que saíram dos empreendimentos da economia solidária e esses empreendimentos coletivos. Com o Crescer, nós demos passos ousados. O Crescer, eu acredito que é um dos programas que reconhece o papel do crédito e o papel do financiamento no apoio e no desenvolvimento de cooperativas, de associações, de empreendedores coletivos. Nós avançamos também na modernização da legislação de apoio às cooperativas e instituímos o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho, o PRONACOP. Com a regulamentação das cooperativas sociais, nós abrimos oportunidades no mundo do trabalho para segmentos tradicionalmente excluídos, como pessoas com deficiência e egressos do sistema prisional. Desde 2011, a Política Nacional de Economia Solidária é algo fundamental. Ela integra a estratégia do nosso programa Brasil Sem Miséria, como sendo um dos fatores de inclusão produtiva, como os elementos de inclusão produtiva do Brasil Sem Miséria. Nós sabemos que muitas pessoas no Brasil, em algum momento do passado, repetiam algo que escutavam em certas áreas e repetiam por não ter uma contraposição, por não ter uma consciência diferenciada que afirmasse que não era assim. Qual era essa história? Essa história era uma história simples, era dizer que os pobres eram pobres porque queriam ser pobres, que os pobres eram pobres porque tinham preguiça, e não que os pobres eram pobres por um processo de exclusão histórico, sistemático do nosso país, que começa com a escravidão. Por isso, eu acho que nós temos sempre de afirmar que o nosso compromisso é com criar oportunidades. E de forma muito simples, eu acho que está expressa em duas palavras, abrir portas. É esse o nosso compromisso. Nós queremos abrir portas. E sabemos que o povo brasileiro tem uma imensa capacidade de superação, tem uma imensa capacidade de agarrar com as duas mãos as oportunidades. E por esforço próprio, por apoio de suas famílias e com as oportunidades abertas, nós teremos um Brasil muito melhor. Nós investimos mais de 400 milhões com o Brasil sem miséria, em parceria com governos locais, com organizações da sociedade civil em mais de 2.300 municípios. O nosso objetivo era aumentar as oportunidades, abrir essas portas, as portas do trabalho e as portas da renda. E nós sabemos que milhares de pessoas, dezenas, centenas de milhares de pessoas foram atendidas e tiveram a sua oportunidade. Cidadãs e cidadãos brasileiros, que antes viviam marginalizados sem quase nenhuma expectativa de futuro. Eu, há muito tempo, vou no Natal dos Catadores. Acho que faz mais de uns sete anos que eu vou no Natal dos Catadores, que antes eu ia com o Lula. Depois eu passei como presidente da República. E o que eu percebo é uma imensa evolução, tanto naqueles chamam de engenharia reversa, como numa série de atividades. A cada vez que eu vou, eu me surpreendo com a mudança, com o que foi feito. E eu acho muito simbólico, a cada Natal, nós irmos fazer uma celebração com os catadores do nosso país. Porque trata-se de valorizar e de valorizar de uma forma que torna essa atividade uma atividade digna e ao mesmo tempo ambientalmente correta. É isso que eu acredito e acredito que decorre daí renda, que não é uma questão pura e simplesmente, uma questão pura e simplesmente, eu diria humanitária, não é uma questão de afirmação, de autoestima e de superação. E é isso que eu vejo cada vez que eu vou lá no Natal dos Catadores. Bom, eu queria também dizer que o projeto Cataforte está na terceira fase. O pessoal do Cataforte, o Gilberto estava me falando, é o Cataforte, o que mais, Gilberto? É o Ecoforte, o Cataforte e o Terraforte. Eles estimulam negócios sustentáveis e daí por isso que também eu resolvi mencioná-los e tornar meio simbólico de todas essas conquistas. Bom, todos vocês, delegados e delegadas, foram parceiros de todas essas conquistas, mais do que parceiros, vocês foram protagonistas. Como protagonistas, vocês apontaram caminhos, vocês também foram beneficiários dessa política, mas apontaram caminhos. E aí nós estamos aqui, aqui hoje, nessa terceira conferência. Nos próximos anos, nos próximos quatro anos do meu mandato, eu quero dizer para vocês que eu vou estabelecer de forma sistemática um diálogo construtivo e continuado com vocês. Nós vamos fortalecer ainda mais os empreendimentos solidários em todo o país. Vamos aprimorar os mecanismos de oferta de crédito para os empreendimentos solidários. E vamos dar novos passos na regulação da economia solidária, garantindo a ela maior estabilidade e mais sustentabilidade. Nós vamos também avançar na assistência técnica, no treinamento, na qualificação para gestão, que é muito importante. Economia solidária não é igual à economia sem gestão, pelo contrário. Economia solidária é a economia que vai mostrar sempre que é capaz da melhor gestão compartilhada possível. Daí, nós também vamos apoiar inovação, que gere mais renda e que gere processos sempre sustentáveis e respeitadores do meio ambiente. Hoje, eu agradeço a vocês, aqueles que votaram em mim e os que não votaram, mas agradeço a vocês que votaram. Eu desconfio, só uma desconfiança, eu desconfio que a maioria aqui votou. O voto é secreto, né, gente? O voto é secreto. Mas eu tenho uma desconfiança imensa disso. E eu recebi de vocês um novo mandato do povo brasileiro. E recebi esse mandato para continuar fazendo mudanças. Daí, porque eu vim aqui, fiz um esforço grande para vir, porque a minha agenda é uma loucura, mas eu estava dizendo até para alguns ministros aí que agora eu acostumei com a loucura, então vai continuar a loucura. E eu vou continuar priorizando essa relação com vocês. E quero dizer que eu vou continuar priorizando a inclusão social, o emprego, o acesso à educação, a garantia de direitos, a estabilidade política e econômica, o investimento em infraestrutura, o investimento na modernização do país e a elevação da renda do povo brasileiro. Eu enfatizei tudo isso porque eu acho... Eu falei tudo isso porque em cada um desses itens a economia solidária dará uma contribuição. Em cada um eu espero a contribuição de vocês. E por isso, esse momento dessa conferência é a primeira, é a primeira grande evento, aliás, não, eu participei de um antes, mas é o segundo grande evento que eu participo depois da minha eleição. E eu vim aqui para falar para vocês o seguinte, eu espero muito de vocês nos próximos dias. Por que que eu espero muito de vocês nos próximos dias? Porque eu espero que nos próximos dias vocês definam a nossa relação e as nossas sugestões comuns, que vocês vão fazer para nós, dos próximos quatro anos. É um momento especial para mim. Eu estou iniciando daqui a alguns dias o meu segundo mandato e eu quero as sugestões de vocês. Eu quero que a voz, a vez de vocês apareça nas contribuições que vocês vão me enviar, eu tenho certeza, que vão sair dessa conferência e desses três dias. Por isso, eu não podia deixar de vir aqui, de dizer que eu aguardo essas contribuições, que nós vamos, eu quero falar três coisas. Um, eu aguardo essas contribuições. Dois, nós vamos continuar construindo juntos, três, um caminho prioritário que tem também um foco na economia solidária, de elevação da renda, da qualidade de vida, da cidadania, dos processos democráticos de participação popular. Agradeço a cada um e a cada uma. A cada um e a cada uma. Agora, desejo para vocês um ótimo trabalho, com muito esforço, porque trabalho sem esforço, nós sabemos que não existe. desejo muita discussão e desejo muita contribuição, peço, peço essa contribuição, peço humildemente essa contribuição. Quero dizer para vocês que agradeço a vocês por tudo, por tudo dos últimos quatro anos, em especial dos últimos meses. Muito obrigada. Senhoras e senhores, solicitamos a todos a gentileza de permanecer em seus lugares, enquanto aguardamos a saída da presidenta Dilma Rousseff. E em instantes daremos continuidade à cerimônia de abertura da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. Você está acompanhando ao vivo, aqui de Brasília, a cerimônia de abertura da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. A presidenta Dilma Rousseff acaba de fazer o discurso de abertura. Já já vamos acompanhar outros discursos também da abertura oficial do evento. Entre os presentes estão o ministro do Trabalho, Manuel Dias, e também Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que muitos dos delegados da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária são trabalhadores que buscam, de forma coletiva, a solução de problemas. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil reconhece e valoriza como forma legítima e necessária na organização do trabalho. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, ela acaba de fazer o discurso durante a abertura oficial da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. O Brasil avançou na legislação de apoio às cooperativas. A presidenta disse ainda que a Política Nacional de Economia Solidária integra hoje o programa Brasil Sem Miséria, que já investiu mais de 400 milhões de reais em mais de 2.300 municípios de todo o país para aumentar oportunidades de trabalho e também de renda. O tema Economia Solidária foi concebido como estratégia para a promoção do desenvolvimento sustentável e solidário. A conferência vai analisar três eixos, entre eles, oportunidades e ameaças para o desenvolvimento da economia solidária no atual contexto socioeconômico, político, cultural e ambiental nacional. Outro eixo também da Conferência Nacional de Economia Solidária será voltado para definir estratégias, considerando o contexto, as demandas dos empreendimentos econômicos solidários, tudo isso à luz dos princípios, práticas e ainda dos valores da economia solidária. Um terceiro eixo, que será analisado durante a terceira Conferência Nacional de Economia Solidária, aqui em Brasília, vai elaborar diretrizes operacionais que ofereçam subsídios à formulação de metas e também de atividades. Esta é a abertura oficial da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária, aqui em Brasília. Senhoras e senhores, daremos continuidade à cerimônia de abertura da terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. Senhoras e senhores, a terceira Conferência Nacional de Economia Solidária foi convocada pelo Conselho Nacional de Economia Solidária com os seguintes objetivos. Realizar balanços sobre os avanços, limites e desafios da economia solidária. Promover o debate sobre o processo de integração das ações de apoio à economia solidária, fomentadas pelos governos e pela sociedade civil. Elaborar planos municipais, territoriais e estaduais de economia solidária. E elaborar um Plano Nacional de Economia Solidária, contendo visão de futuro, diagnóstico, eixos estratégicos de ação, programas e projetos estratégicos para o fortalecimento da economia solidária no país. Para saudar os participantes desta terceira Conais, fará uso da palavra o senhor Paul Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária. Bem, companheiros e companheiros, chegamos onde queríamos. Eu acho que, para nós, ouvirmos a presidente Dilma dizer o que ela disse a todos nós, principalmente, estou claro, como ouvido, mas eu acho que valeu. Valeu todo o esforço, toda a luta que nós temos feito esses anos. E estamos convictos, eu pelo menos estou, eu acho que vocês estão comigo, e que nós estamos construindo, como diz o nosso hino nacional, um novo país, uma nova sociedade. aqui nesse Brasil, mas que provavelmente vai acontecer também em muitos outros países que olham para nós por inspiração. Tenho certeza disso. E nesse sentido, eu acredito que a economia solidária ainda tem muito que dar. Depende de nós, nós temos que estender a economia solidária ao ensino das crianças e dos jovens. Nós temos que aprimorar todos os esforços coletivos para que os brasileiros tenham a vida que merecem e que, em grande medida, não puderam ter. Tornar o país mais justo, mais igual, mais democrático, eu diria, é a nossa perspectiva a partir desse momento. E a economia solidária tem o que contribuir. Não é sozinha que ela vai fazer isso, nem pretendemos, mas ela tem a criatividade. E aí, encontrei nessa conferência uma amostra forte, ampla, surpreendente da criatividade, sobretudo das mulheres, mas também dos seus homens, no sentido de inventar e realizar transformações econômicas, transformações de trabalho, de inteligência, no sentido de realmente criarmos, paulatinamente, com muita criatividade, com muita inteligência, um país melhor para todos nós e nossos descendentes. Muito obrigado. Convidamos a senhora Alta Grácia Vila Real Santos, representante da Rede Intercontinental de Promoção da Economia Social e Solidária, para seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas. Me dá muita alegria estar em Brasil e dar-lhes um saludo de nossa organização RIPES, Globalização da Solidariedade. Em este caminar de socioeconomia solidária estamos em os seis continentes. Para nós, um continente é Estados Unidos e Canadá. Depois, desde México até Sudamérica, a República Dominicana, Haití e Cuba, e isso é RIPES-LAC, Latinoamérica e Caribe. A terceira é RIPES-Europa. A quarta é RIPES-Paises Asiáticos. A quinta é países africanos. E a sexta é na Austrália. Em estes seis continentes estamos tratando de organizarnos e buscar melhor economia para todos os produtores, consumidores e distribuidores. Para nós é muito importante o poder unirnos productores orgânicos com consumidores. E, então, em meio, fazer a un lado a os empresários para poder conseguir melhores benefícios. Também quisiera dizerles que, no mês de noviembre, do dia 15 de noviembre ao dia 22, estivemos em uma reunião em Coreia. E em Coreia se está também praticando socioeconomia solidária. Essa organização mundial, eu era a única latinoamericana e estava uma companhia canadense. E dentro de dois anos será o próximo encontro em Canadá. E esperemos que aí, sim, desde todos os RIPES, podamos participar. E, de veras, agradezco o que este por aqui visitándolos. Para mim, Brasil é um lugar muito especial porque, desde Porto Alegre, começamos a reunirnos a ter novas formas de produzir, consumir e distribuir. De verdade, muitas graças aos irmãos e as irmãs de todos os continentes. mas, para mim, é bem especial o Brasil. Muito obrigada. convidamos a senhora Ana Lourdes de Freitas para saudar esta conferência em nome do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. agora sim. Então, na realidade, a gente tinha feito um pouco, um documento para dizer um pouco para a presidente um pouco da nossa história, do movimento de economia solidária. Mas, eu consegui entregar nas mãos dela o documento, certo? Está nas mãos. Bom, não é? e bom ouvir que a presidente está animada e se comprometeu aqui diante de nós com o movimento de economia solidária. Eu gostaria de socializar com vocês alguns pontos que estão no documento. Pode ser? A outra coisa que a gente gostaria de fazer depois, eu convido outro companheiro depois das outras falas, está certo? Para estar aqui junto. Vamos lá. O compromisso firmado pela nossa base junto com os demais movimentos sociais apontam para a necessidade de avançarmos nas mudanças iniciadas em 2003 no governo Lula e ainda em curso no governo Dilma. O caráter transversal da economia solidária na construção de um campo de alianças com outros atores e movimentos sociais visa garantir a construção e consolidação de um projeto político de sociedade que tenha um caráter democrático popular e solidário. Defesa de uma ampla reforma política judiciária e administrativa com participação popular. A implementação da democratização dos meios de comunicação. A defesa de uma ampla e popular reforma agrária como estratégia de fortalecimento da economia solidária e do bem viver. A importância de implementação de mecanismo de participação social nas diversas esperas de governos com espaços que permitam a construção de diálogos e convergências previstas no decreto de participação popular. constituir um sistema de finanças solidárias a partir dos instrumentos construídos pelo movimento como os bancos comunitários fundos solidários e cooperativas de crédito. Criar políticas de acesso ao crédito e fomento com recursos que possam chegar diretamente aos empreendimentos econômicos solidários através de investimentos públicos juntos aos bancos oficiais. Constituição de uma política de educação formação e assessoramento técnico para os empreendimentos econômicos solidários. Garantir a consolidação do sistema nacional do comércio justo e solidário. Garantir a participação dos empreendimentos rurais e urbanos em compras públicas a exemplo do praticado no PAA e no PNAE. Constituição de um marco legal. Aprovação do nosso PL 4685 barra 2012. Nossa lei nacional de economia solidária. Recuperação do projeto de lei que trata das sociedades cooperativas cujo parecer e substitutivos foram aprovados na comissão de constituição justiça e cidadania do Senado. Incentivar a atual relatoria a viabilizar possibilidades de contribuição das organizações cooperativistas para chegarmos a uma lei que atenda efetivamente a promoção do cooperativismo como instrumento de desenvolvimento e justiça social com liberdade de representação apoio e incentivo no espírito do artigo 174 inciso 2 da constituição federal e efetiva autonomia. A implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil que tem uma legislação para que as pequenas cooperativas sejam enquadradas no simples ampliar e fortalecer o espaço institucional adequado à demanda dimensão e complexidade da economia solidária do país com mais recursos financeiros e humanos intensificar os esforços para fortalecer a integração da economia solidária com os países da América Latina. Esses foram alguns pontos que nós com várias pessoas que estavam junto na coordenação foram esse documento foi construído a muitas mãos e assim a gente também conta e partilha com os ministros que estão aqui que também serão esse apoio para a nossa presidente e para a gente. E eu quero concluir a leitura desse documento com uma mensagem que a gente colocou no documento. Se temos de esperar que seja para acolher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear então que seja para produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Viva o Fórum Brasileiro de Economia Solidária! Obrigada. Agradecida. Convidamos o senhor Arildo Mota vice-presidente da União Nacional de Organizações Cooperativas Solidárias Unicopas para seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a minha companheira Eleonora as políticas afirmativas para as mulheres. Estivemos ontem também participando do grande evento com as mulheres. Quero saudar o nosso companheiro ministro Manoel Dias do Ministério do Trabalho e o que em cumprimento todos os ministros nossos grandes amigos BNB a Marista BNB Fundação Banco do Brasil a nossa companheira da OIT saudar cada um de nós aqui o nosso grande mestre e orientador professor Paul Singes cada um de nós o carlão do movimento nacional a companheira e a Ana e cada um de vocês delegados e delegadas saudar aqui os empreendimentos uma salva de palmas para os empreendimentos muito bem quero saudar também os gestores públicos que tem esse trabalho de formiguinha em cada município em cada estado da federação uma salva de palmas saudar também aqui as entidades de representação as entidades de fomento que fazem esse trabalho conosco na economia solidária então gente nós vivemos um momento muito ímpar eu estou muito feliz muito feliz mesmo da nossa presidenta que esteve conosco aqui no dia de hoje é um grande avanço para nós da economia solidária nos últimos anos portanto esses dias que vamos passar juntos é uma pena que a presidenta acabou saindo um pouquinho cedo por conta de outros compromissos mas nós temos os ministros aqui na mesa os parceiros porque é importante o que a gente deveria e vamos falar para a nossa presidenta que nós necessitamos continuar com o canal de diálogo da sociedade civil e com o governo federal nós precisamos continuar com os ministérios que tem e pratica política em fomento da economia solidária nós precisamos avançar nos marcos regulatórios não é possível nós termos uma lei geral de 1971 portanto meus amigos minhas amigas nós teremos esses dias que cada um de nós do jeito que podemos contribuir com os quatro eixos estratégicos o eixo um com a questão da produção comercialização e consumo sustentável no eixo dois financiamento crédito e finanças solidária no grupo três conhecimentos educação formação e assessoramento e no grupo quatro nós vamos trabalhar a questão do ambiente institucional legislação integração e políticas públicas então é nesse espírito que eu saldo cada um de vocês presente a esta terceira conferência que nós possamos junto trabalhar todas as temáticas para que possamos sair de fato com as diretrizes estratégicas que possa nos orientar para os próximos PPAs o que que é isso os planejamentos plurianuais os municípios já estão fazendo os estados estão fazendo e o ano que vem o governo federal e que nós possamos sair com essas diretrizes e que possamos de fato como foi no governo do presidente Lula como foi no governo da presidente Dilma e será mais quatro anos a sociedade civil terá espaço de discutir as diretrizes e implementar a política de fomento para a economia solidária portanto sejam bem vindos e que nós possamos estar junto até domingo e saímos com as melhores propostas para que de fato nós entendemos que a economia solidária é uma estratégia de desenvolvimento política e de emancipação econômica social e ambiental para que possamos de fato gerar trabalho renda com dignidade para nossas famílias muito obrigado e bem vindos para saudar esta conferência fará uso da palavra o presidente do fórum de secretarias estaduais do trabalho senhor Newton Vasconcelos júnior boa noite a todos delegadas delegados convidados senhor ministro quero cumprimentá-lo e assim cumprimentando toda a mesa assim como Paul Singer Laís Abramo companheiros de tanto tempo nessa jornada aí da economia solidária eu estou aqui representando o fórum nacional de secretarias estaduais de trabalho e acompanhado ainda de mais três secretários o secretário do Amapau Silvaldo Brito a secretária do Mato Grosso do Sul a Tânia Garibe e também a secretária de Alagoas a Betânia Jatobá então o que eu queria dizer aqui primeiro ressaltar todos os avanços que nós já tivemos ao longo desse período de 11 12 anos dessa construção que envolve a secretaria nacional de economia solidária e são conquistas que a cada momento nós lembramos o que existia anteriormente e hoje na área de finanças solidárias na área da organização dos catadores cada um que foi mencionado aqui o quanto de avanço que conquistamos e impressionante a fala da presidenta porque ela apresenta um eu diria um plano de quatro anos mas já indicando um conjunto de medidas ou pelo menos de diretrizes que são muito ligadas muito próximas alinhadas com tudo que temos discutido ao longo de todo esse tempo aqui houve um tempo que não era assim há mais de dez anos não era assim é claro que é preciso ter emprego para atrair emprego às vezes é preciso fazer grandes concessões às grandes empresas porque geram bastante emprego mas as políticas ficavam muito por aí apoiando as grandes corporações com grandes recursos e os empreendimentos solidários e a economia a pequena economia essa economia de base vamos dizer assim de base popular não era tão apoiada e quando era apoiada eu me lembro muito bem se dizia o seguinte olha tome aqui esse recurso mas é preciso que esse empreendimento se torne sustentável e em dois anos ele precisa estar andando com as próprias pernas enquanto isso me lembro muito bem no estado da Bahia uma grande multinacional que foi atraída teve isenção de ICMS por 20 anos e mais apoio em construção de equipamentos instalações etc então o que temos visto ao longo desse período é crescentemente uma compreensão de que a grande economia e a geração de grandes empregos é indispensável mas quantos empregos e quantas ocupações são geradas na economia solidária hoje eu me arrisco dizer há milhões de brasileiros na economia solidária e como vamos organizando e tendo sempre o professor Paul Singer como a nossa grande referência e o Ministério do Trabalho garantindo esse suporte às ações que temos tido em conjunto com as secretarias de trabalho espero sim que esse número não só se amplie mas todas essas ideias relacionadas à melhoria da capacidade de gestão da ampliação dos recursos dar o maior grau de inovação tudo isso se realize ao longo desse período e por isso que nós estamos aqui determinados a estar ao lado daqueles empreendedores esses sim que fazem a economia e garantir o apoio através de políticas públicas muito obrigado convidamos a senhora Laís Abramo representante da Organização Internacional do Trabalho OIT a fazer uso da palavra muito boa noite a todos e todas queria cumprimentar todos os delegados e delegadas presentes a esse evento tão importante cumprimentar ministro do trabalho Manuel Dias ministro da secretaria de política para as mulheres Eleonora Menicucci Nilton Vasconcelos secretário do trabalho da Bahia e presidente do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho os representantes dos bancos os representantes de todas as organizações da economia solidária professor Paul Singer grande referência grande exemplo e queria dizer da minha enorme satisfação de estar presente aqui nessa noite agradecer muito o convite e falar um minuto da perspectiva da organização internacional do trabalho que eu represento aqui no Brasil estamos falando da força desse movimento aqui no Brasil foi também falar da representante da rede que atinge todos os continentes nós estimamos atualmente que a economia social e solidária seja responsável pela geração de mais de 100 milhões de postos de trabalho em todo o mundo então nós não estamos falando de uma coisa pequena nós estamos falando de algo muito relevante especialmente num mundo que ainda é afetado pela crise financeira internacional e no qual ainda em muitos países e regiões inclusive desenvolvidas do mundo o desemprego continua sendo uma chaga que destrói as condições de vida de milhões e milhões de famílias no mundo inteiro então 100 milhões de postos de trabalho é algo muito relevante somente isso já bastaria para colocar o tema da economia social e solidária na pauta dos debates estudos e da assistência técnica prestada pela OIT aos todos os países que compõem a organização internacional do trabalho nos seus diversos níveis governos organizações de empregadores trabalhadores organizações da sociedade civil especialmente as organizações da economia solidária tendo em vista justamente que a nossa missão é a promoção de mais e melhores empregos mas não de qualquer emprego um trabalho que seja capaz de garantir uma vida digna portanto um trabalho que tenha cercado de boas condições de trabalho da proteção social dos direitos no trabalho e da possibilidade de organização e representação e diálogo em torno aos temas do mundo do trabalho portanto um trabalho decente na terminologia que foi proposta pela OIT por outro lado as cooperativas e associações que se dedicam à economia solidária tem incorporado na sua prática um conjunto de valores que são especialmente importantes para a OIT tais como a inclusão social a recusa de qualquer forma de discriminação e eu acho que a presença tão massiva de mulheres de da população negra dos quilombolas dos povos indígenas em todos esses empreendimentos é uma evidência de que isso está sendo colocado em prática não é apenas uma declaração é uma prática que tem sido que tem orientado a economia solidária tudo isso explica entre outras coisas porque a OIT vem promovendo anualmente desde 2010 através do seu centro internacional de formação em Turim academias mundiais de economia solidária em diversos países que tem como objetivo analisar as grandes questões compartilhar experiências e contribuir para o avanço desse movimento e a última dessas academias foi realizada com grande êxito na cidade de Campinas no mês de julho deste ano o tema da economia solidária tem estado cada vez mais presente também nas ações desenvolvidas pelo departamento de empresas da OIT tal como o programa de apoio a cooperativas e o programa de promoção de empresas sustentáveis por último cabe lembrar que também esse tema aparece com força no plano nacional de emprego e trabalho decente também na conferência nacional de emprego e trabalho decente que foi realizada em 2012 e muitas das experiências das agendas estaduais e municipais de trabalho decente que estão sendo construídas no Brasil bom por tudo isso eu queria aqui desejar um excelente trabalho nesses dias tenho certeza que talvez essa seja a experiência mais avançada no mundo de participação social em torno e de oportunidade de discussão as conferências nacionais de políticas públicas no Brasil também são um exemplo para o mundo no sentido da capacidade de mobilização de pensamentos de ideias de propostas tenho certeza que daqui vão sair novas propostas acho que concordo que foi muito importante o discurso da presidenta dizendo que ela quer receber essas propostas eu acho que isso coloca uma responsabilidade muito grande em todos os delegados e delegadas e tenho certeza que os debates serão muito proveitosos muito profícuos e gostaria de uma vez mais reiterar o apoio e o compromisso do OIT com fortalecer na medida das nossas capacidades dessa experiência muito obrigada senhoras e senhores nos últimos anos a economia solidária tem recebido forte apoio do governo federal articulada as políticas públicas de trabalho e renda de desenvolvimento social de direitos de cidadania de desenvolvimento rural sustentável e de educação entre outras ouviremos agora a saudação da senhora Eleonora Minicucci ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres Boa noite a todas e a todos eu cumprimento em nome do professor Paulo Singer secretário nacional de economia solidária eu ia falar comunidade solidária mas também pode ser é e em nome do ministro meu colega de ministério Manuel Dias todos e todas as autoridades representantes dos movimentos sociais aqui presente queridas e queridos delegados eu vou falar três coisinhas porque ontem na oficina que durou de ontem até hoje com as delegadas mulheres que a pasta que eu dirijo promoveu eu já falei demais então vocês sabem todas e todos o que eu penso e que eu desejo que saia dessa conferência mas eu quero reafirmar que o protagonismo das mulheres ele é fundamental para avançar qualquer processo democrático em qualquer país e não é à toa que nós vocês são 63% na economia solidária e a maioria quase pelo que vemos a olhos vivos quase a maioria das das delegadas porque os homens agora tem que entrar nas delegadas desta conferência então lembrem bem do que eu falei ontem e eu reafirmo tudo do que eu falei ontem e digo que a economia solidária é sem dúvida nenhuma uma das maneiras mais libertárias mais avançadas de inclusão na relação capital trabalho da população brasileira e eu tenho certeza que essa conferência trará é imensas contribuições para avançar na regulamentação da economia solidária e aproveitem que a presidenta diz que está esperando e aguardando as propostas que sairão daqui e nós do governo estamos aguardando e de prontidão junto com as lideranças da economia solidária para levar até a presidenta as decisões que forem tiradas aqui nesta conferência que é um dos lugares mais democráticos para se discutir refletir e tirar proposições para as políticas públicas então um grande abraço a todas e a todos e uma excelente conferência e as mulheres não esqueçam você nós somos protagonistas protagonistas de tanto que eu quero ser protagonista e quero que você seja eu perco a voz no meio da palavra mas protagonista desse dessa imensa importantíssima e maravilhosa conferência boa noite e um grande abraço a todas e a todos senhoras e senhores na condição de presidente do conselho nacional de economia solidária o senhor ministro de estado do trabalho e emprego Manuel Dias convocou esta conferência por meio da resolução número 5 de 19 de junho de 2013 portanto convidamos o senhor ministro Manuel Dias para o seu pronunciamento e para declarar aberta a terceira conferência nacional de economia solidária eu queria dar um boa noite a todas boa noite e um boa noite a todos é bem menor né é bem menor o número eu queria saudar aqui a nossa ministra Leonora na próxima vem botar um banquinho aqui para ela ficar mais e queria saudá-la em nome dela todos os que estão aqui presentes compondo essa mesa especialmente os nossos colaboradores né porque a realização desta conferência demandou muita ação muito trabalho e se nós não tivéssemos tivéssemos contado com a solidariedade de várias entidades que são nossas parceiras na ação do Ministério do Trabalho na Secretaria de Economia Solidária nós não teríamos atingido o objetivo então fica aqui registrado esse agradecimento não só que já são parceiros porque são os principais financiadores das ações da Economia Solidária mas que são também importantes e foram importantes nessa reunião eu quero aqui fazer uma proposta vocês já estão saindo às nove horas é a hora da janta vai queimar a carne e vocês vão ficar bravos comigo então eu vou eu não vou não vou ler o meu discurso né vou ser aplaudido por isso eu creio eu vou mandar reproduzir o meu discurso e vou distribuir amanhã porque aqui tem informações importantes aqui tem informações importantes de toda a ação empreendida pelo Ministério do Trabalho na sua tarefa de cumprir com as determinações do programa Brasil Sem Miséria aqui tem números aqui tem ações que foram realizadas nesse período e vocês já estão na estrada fazem cinco, seis meses com a realização das 270 reuniões setoriais territoriais municipais com as 26 reuniões estaduais e mais uma aqui no DF com outras tantas reuniões de outros setores que envolveram mais de 21 mil pessoas né nesse debate pelo Brasil inteiro construindo uma proposta e querem trazer aqui vieram trazer e o que importa a vocês foi a presença da presidenta Dilma Rousseff que veio aqui reafirmar os seus compromissos de um governo comprometido com os setores populares com a erradicação da miséria com o resgate dos excluídos com a continuidade de políticas públicas que incorpore cada vez mais não só parte da sociedade brasileira mas de todos os brasileiros que são fundamentais na construção da riqueza nacional mas que historicamente não participam dos seus resultados e será portanto fundamental que vocês nesses três dias até domingo vão aqui formular propor discutir aquelas propostas que serão incorporadas certamente no programa da Secretaria de Economia Solidária no plano de ação da presidenta Dilma Rousseff como ela se comprometeu aqui hoje então nós vamos fazer cumprir a nossa tarefa e vocês tem que ter em mente que nós não vamos resolver o problema de vocês quem vai resolver o problema são vocês o povo não fica esperando sentado que não vai passar nenhum carro para levá-los para o destino que vocês têm que merecem que tem direito a construção do destino de uma nação a construção do destino e das conquistas de um povo ele se faz no dia a dia nas lutas nos movimentos no protesto na ação concreta lá na ponta lá na base e exigindo cada vez mais daqueles que se elegem comprometidos com estas causas que não virem as costas ao povo e nós temos há 12 anos um governo comprometido com essas ações e o resultado eleitoral mostrou bem isso uma direita raivosa que não quer e que historicamente sempre esteve voltados para os interesses das minorias quando o povo se organiza se manifesta e decide de maneira democrática pela reeleição da presidenta Dilma assume também a tarefa de ajudá-la na concretização dessas propostas que ela defendeu portanto companheiros eu queria para encerrar primeiro fazer aqui um apelo a vocês o ministro Gilberto Carvalho pediu que os convidasse as convidassem para estarem presentes na posse da presidenta Dilma que vocês se organizem que vocês se organizem para que nós façamos uma grande demonstração do apoio popular a este governo que vocês estarão sempre atentos que vocês não deixarão que uma direita raivosa tente criar dificuldades injustificáveis porque ela foi eleita pela vontade democrática do povo brasileiro então que vocês se organizem para que a gente faça um grande ato e que a presidenta ao assumir tenha já a segurança de que o povo vai estar com ela na concretização de todos os projetos de todos os programas então eu quero dizer a vocês que tenham sucesso que nesses dias que vocês vão ficar aqui trabalhando construindo debatendo tenham muito sucesso briguem pelas causas que vocês defendem se apaixonem porque sem paixão as coisas não avançam né e assim nós queremos dando início a esse importante evento declarar aberta a terceira conferência de economia solidária no Brasil viva a economia solidária senhoras e senhores encerramos este ato inaugural da terceira Conais desejamos um bom jantar para todos mas antes pedimos a gentileza de que aguardem alguns avisos e orientações da equipe de coordenação da equipe de coordenação da equipe de coordenação e 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 da equipe de coordenação O que é isso?